Olha a pergunta que chegou pra mim. Roberto, nesse momento tão conturbado, nesse momento tão complicado que a liderança tá, qual deve ser a prioridade do hospital? Formar lideranças. Essa é a prioridade. Você já investiu em equipamento, você já investiu em máquina, você já investiu em reforma, você já tem uma estrutura suficiente. Seu problema é a operação. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho, estou aqui pra lhe ajudar a se tornar um gestor, uma gestora extraordinária da saúde, de orientar o caminho seu pra o sucesso, pra entregar resultados extraordinários e levar seu time ao sucesso. Qual a prioridade? Roberto, ouço isso toda semana. Reunião de mentoria, qual é a prioridade? Formar os seus líderes. Essa é a prioridade. Mas Roberto, tem tanto problema pra gente resolver todo dia. É, e você vai resolver todos eles melhorando a qualidade dos seus líderes. Capacitando eles, treinando pra que eles possam fazer uma gestão melhor, entregar um resultado melhor, criar uma operação melhor. Porque essas pessoas que estão aí são as que você tem. Bom ou ruim, são as que você tem. E se não é tão boa quanto você gostaria, por que você não forma? Ao invés de ficar reclamando. Não tem no mercado de saúde profissionais, ah, vou ali, vou buscar ali na prateleira um super líder, um super gestor. Não tem. Você pode achar um, pode achar dois. Mas vai achar todos? Vai trocar, vai perder a cultura do seu hospital? Isso não é nem opção. Você precisa investir na formação de lideranças. Você precisa efetivamente desenvolver os seus líderes, os seus gestores. Essa é a prioridade. Foram vários ciclos que a saúde passou. Vários ciclos. E qual é a mensagem pós-pandemia? Liderança. Essa é a mensagem pós-pandemia. Esse é o caminho que você... Você já investiu em equipamento? Você já investiu em reforma? Você já investiu em estrutura? Já investiu na rede? Já investiu no sistema de TI? Mas você investiu nas pessoas? Quem vai usar tudo isso? Quem vai pegar tudo isso e transformar em resultado? Quanto você investiu? Quanto você investe? Qual é o seu orçamento para gestão de pessoas? Qual é o seu orçamento pessoal para se desenvolver? Quanto você está investindo em você para se desenvolver? Isso tudo é oportunidade. O mercado precisa. Não é só a sua instituição, não. O mercado precisa. O mercado está pagando bem para bons líderes. Muito bem. Então, existe uma oportunidade institucional? Existe uma oportunidade organizacional? Existe uma oportunidade pessoal? Então, se você quer saber qual é a prioridade nesse momento? Formação de lideranças. Se você gostou desse vídeo, se você curte meu conteúdo, se você curte tudo isso que eu preparo para você, se dá aquele start, então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Olha, menos de 5% de quem assiste os meus vídeos está inscrito no canal. Então, aproveita e se inscreve. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.